Boa noite, estimados irmãos em Deus. É uma alegria extraordinária poder desfrutar dessa noite festiva. E esta é a razão pela qual iniciamos a nossa singela fala. Eu já combinei com o Sibélius, vai ser em torno de 30 segundos, o resto vai ser música com ele. Nós iniciamos a nossa fala justamente rememorando, voltando um pouco no tempo, porque fomos abraçados por essa cidade maravilhosa, na condição de filhos, na presente existência, a despeito de termos daqui saído aos 10 de idade. Depois fizemos uma passagem um pouco mais rápida, findando o período da adolescência, adentrando a fase adulta. E ao agradecer, nós não poderíamos deixar de trazer a lume o relevo que este recanto de luz guarda especificamente para a nossa família. porque foi aqui que a nossa genitora tomou contato com os primeiros informes acerca desta doutrina espírita e, posteriormente, aquela que, a despeito de vir na condição de tia, também influenciou o nosso processo educativo na condição de mãe, que é a Tereza Neuma, certamente vocês devem conhecer, porque está aqui semanalmente com todos vós. Então, ao celebrarmos os 50 anos da UF Santana, nós agradecemos pelo convite e, ao mesmo tempo, buscamos reminiscências da presença do seu Chique, de Dona Cleusa, porque eu aqui também transitei, apesar de ter sido por um breve período, mas transitei e fui bem acolhido, como todos vós são, sempre. E tive a oportunidade, eu creio que no início ou meio da década de 90, de escutar um jovem num seminário aqui, em um fim de semana, esse jovem hoje está bastante conhecido no Brasil e mundo afora, que foi ninguém menos do que Haroldo Dutra. Estava aqui, eu participei do estudo sobre a obra Paulo Estevam, que ele era um estudioso, é um estudioso dessa obra, e quão feliz não me encontrei ao ver Haroldo sendo projetado aí, mundo afora, em virtude, sobretudo, de partilhar lições sublimes acerca do Evangelho. Porque, conquanto nós estejamos sequiosos por filosofia e ciência, acreditando que isso é alimento suficiente à alma, também tive a oportunidade de travar contato com o meu querido irmão, amado e sempre eterno em minha vida, Chico Xavier. Eu, na condição de piloto, tive a oportunidade de voar quase que semanalmente para Uberaba. E, por insistência da minha mãe, contra, de certa forma, o meu desejo, porque naquela época estava pleno de convicções de que nada precisava além dos livros da doutrina espírita, fui ter pessoalmente uma noite com Chico, e um pouco, digamos, cauteloso, com medo de que aquele encontro pudesse influenciar desfavoravelmente as convicções que eu reunia a partir da leitura dos livros espíritas, me deparei com um ser iluminado que simplesmente me levou às lágrimas sem que nada fizesse, apenas pelo fato de eu divisar o seu olhar e nele compreender que, se naquele momento eu não tivesse conhecimento suficiente para contemplar a magnitude de Jesus na minha vida, eu certamente sairia dali convicto de que tinha abraçado o próprio Jesus. Mas, ao adentrar aquela residência humilde, fora advertido que não mencionasse o nome de Sibélios, e indaguei a razão. E a pessoa que me acolheu disse, olha, falar em Sibélios emociona muito o Chico. Bom, assim, como um bom aluno, eu prossegui. E ao sentar à mesa com ele, chorando, com o Chico você não precisava falar nada. O Chico já conhecia você em total amplitude. O Chico me olha e diz, e o gênio, como vai? E a partir daquele encontro, senti-me entusiasmado para aprofundar um pouco aquele conhecimento que tinha deste ser que, na presente existência, foi recebido em nosso lar na condição de irmão. Irmão biológico. Porque nós sabemos que, em verdade, Sibélios é irmão de todos nós, assim como todos vós, sois meus irmãos. Desde que nós compreendamos que, como pais, só temos um, é Deus. A despeito de estarmos aqui transitoriamente nos apresentando enquanto pais e filhos, mas tudo em virtude de um pacto firmado na nossa vida primária, que é a vida espiritual. Ou seja, quando lá estávamos, nos juntamos e, em virtude de vícios acumulados no passado ou de afinidades virtuosas, decidimos rumar em direção à Terra, graças a essa generosidade de Deus que nos concede essa oportunidade, na condição de família biológica. Mas ao aqui adentrarmos e tomarmos contato com a doutrina espírita, compreendemos que essa magnitude de família se amplia um pouco mais. Porque nós bem sabemos que os laços de afinidade, em verdade, sedimentam com maior força o contexto familiar do que os laços biológicos. E eis, pois, uma plausível razão para compreendermos que, com quanto estejamos em uma mesma família, muitas vezes o dissenso predomina. Mas voltando um pouco ao encontro com Chico, eu só tenho aqui apenas uns 15 minutos, eu gostaria de dizer que a compreensão que tivemos acerca da fala gênio é justamente aquela apresentada por Emmanuel em um livro O Consolador, ditado por ele através da mediunidade de Chico. E por que adotamos essa cautela? Porque na condição de Espíritos encarnados em um orbe, cuja predominância é de provas e expiação, todo e qualquer gesto direcionado a outrem, deve ter o comedimento à luz do Evangelho, segundo o próprio Espiritismo. chamar-se Bélios de gênio à luz da razão materialista, certamente geraria muito maior comprometimento do que favorecimento. Porque a absorção dessa percepção de genialidade a distingui-lo dos demais, poderia gerar aquilo que comumente conhecemos como vaidade. E a vaidade é um vício insidioso que normalmente recebe a água que emana do nosso próprio ego. Por isso que por muito tempo meditei e evitei a palavra gênio, até me encontrar em definitivo com o conceito do livro referido, quando contemplei lá que genialidade nada mais é do que labor contínuo, através de perseverança, durante muito tempo. Ou seja, é o reflexo da meritocracia que nos impulsiona nesta acesso e na direção de Deus. Porque este processo revolucionário existente, através da transformação moral suscitada pelo Espiritismo, uma vez que a conceituação do Espírita é aquele capaz de identificar as suas mais inclinações e ao mesmo tempo esforçar-se por transformar-se moralmente, não deixa dúvidas de que todo e qualquer avanço ou estagnação, uma vez que não há retrocesso, deve-se exclusivamente por conta do exercício do nosso livre-arbítrio. E olha que coisa fenomenal, porque nós podemos ter ao nosso lado pessoas em desequilíbrio nos influenciando, assim como pessoas em equilíbrio também nos influenciando. Todavia, a decisão sobre aquilo que devemos acolher como medida adequada aos nossos passos é exclusivamente nossa. Daí a razão pela qual predomina nesse universo estruturado por Deus a meritocracia. Avançaremos na medida dos nossos esforços, na medida da nossa compreensão e capacidade de nos conduzir estrada fora carregando a cruz mencionada por Santana. Então, pacificada a questão da genialidade, não mais adestrita ao campo material e sim ao âmbito espiritual, nós nos aproximamos ao conceito de justiça divina adequado às nossas percepções enquanto espíritas. E nesse sentido, também compreendemos que, concomitantemente ao desenvolvimento dessa inteligência que tem se revelado de certa forma atroz em alguns momentos, é necessário edificar os nossos atos através dessa transformação moral. E o norte está edificado na obra O Livro dos Espíritos. Por quê? A moral se revela como importante em nosso caminhar a fim de discernirmos entre o que é bem e o que é mal. Mas aí poderíamos adentrar perigosamente as concepções, elucubrações filosóficas que muitas vezes promovem inúmeros questionamentos e nos levam ao ponto, ao marco zero inicial. Ou seja, não somos capazes de caminhar. E esta é uma das razões pelas quais os espíritos que laboraram com o nosso mestre Allan Kardec também não titubearam em responder de forma objetiva o que significaria o bem e o mal. E responderam da seguinte forma, bem, tudo aquilo que promove o bem em relação a si mesmo, como em relação a outrem. observando a lei natural, a lei de Deus e o mal, tudo aquilo que realizado com inobservância a esta mesma lei. Portanto, gerando efeitos malévolos, seja em direção a si, muitas vezes em direção a si e ao próximo. E ao assim procedermos, construindo uma consciência de rebeldia, nós nos distanciamos da proposta pedagógica e muito simples de vivenciar legada por Jesus, que nada escreveu, mas tudo vivenciou. Já côncio de que, se perdesse tempo a escrever livros, nós perderíamos muito mais tempo entortando as linhas deixadas por ele em retidão. E o que nos disse Jesus como proposta extraordinária de transformação? Amai-vos mutuamente, como eu vos amo. E ao chegar aqui e contemplar a figura iluminada de Francisco de Assis, nesta moldura que aí está, eu me lembro do livro de Divaldo, O Sol de Assis, no qual Francisco de Assis, que também adotara como ferramenta amor no seu caminhar o Evangelho de Jesus, nos propusera algo um pouco parecido. Precisamos aprender a amar o amor. Que extraordinário. Então, com base nesse amor, é que na década de 70, surge uma semente na cidade de Campina Grande. Nasce com dificuldades, pesando apenas 1,1 kg, com apenas 6 meses e meio de idade. Até 3 anos e 11 meses, não foi capaz sequer de engatinhar. E conquanto seu pai, ao chegar do trabalho e dedilhar ao piano, ele ficava embaixo escutando, sequer tinha condição de abrir as mãos. Mas, naquela época, rumar de Campina Grande para Recife era de fato uma viagem. porque era um contexto completamente diferente. E então, a família, sobretudo encabeçada pelos pais, já decidira rumar para Recife a fim de submetê-lo a um tratamento neurológico. E eis que, em provável fenômeno mediúnico onírico, sua mãe tem um contato, a nossa mãe tem um contato com o Frei Capuchino. Sim, era Frei Damião. Frei Damião se apresenta e diz, minha irmã, não precisa ir ao tratamento em Recife. O seu filho está curado. Então, meu pai, que neste momento se encontrava em Castanhal, no Pará, recebe uma ligação de manhã insistentemente, porque na década de 70, era comum ligar de manhã e dizer, olha, eu preciso falar com essa pessoa. E o recado seria dado, e posteriormente essa pessoa daria retorno. E o meu pai, ao chegar no local, recebeu o informe de que a minha mãe tentara insistentemente falar com ele. Isso é coisa de mulher, eu não vou ligar. Eu ligo em outro momento. Rapaz, é melhor você ligar. Me parece que ela está um pouco apreensiva. E ele liga e minha mãe diz, eu tenho duas notícias boas para te dar. Ele diz, a primeira, ela diz, você foi aprovado no concurso para o Banco Central do Brasil. Esse seria, esse seria o marco da nossa saída de Campina Grande. Ele disse, e a segunda? Sibeli está tocando piano. Aí ele diz, e tem ritmo? Ela disse, tem. Você comentou isso com alguém? Ela disse, não. Ele disse, fecha a boca, não comente com ninguém. Posteriormente, meu pai diria que naquele momento tinha tido certeza de que a esposa enlouquecera. E não titubeara. Pegara o veículo e voltara de Castanhal, no Pará, para Campina Grande. E quando aqui chegara, se deparara com aquele quadro. Sibelius, Franzino, mal conseguia enxergar o teclado, havia tocado na primeira noite a música Assum Preto de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E concomitantemente saíra do Baião do Nordeste para a Europa, porque executara em seguida a Sinfonia 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Então, o quadro era de estupefação. A nossa família, eminentemente católica, meu pai egresso do seminário, nós não tínhamos qualquer ciência acerca de explicações que pudessem trazer à lume o que de fato estava acontecendo. E Sibelius, a partir daí, aprimorou a sua capacidade perceptiva e não mais parou de tocar. Agora, tocava com a mão fechada, porque não tinha ainda condição de abrir a mão. Então, ele tocava numa velocidade extraordinária para compensar a não abertura das mãos. Posteriormente, aos 15 de idade, já residindo em Maceió, rumou com minha mãe pela primeira vez para um encontro com Chico Xavier em Uberaba. Quando eu falo para um encontro, era o desejo, não tinha nada premeditado. E o Sibélio se posta na residência do Chico, em meio àquela multidão tradicional que lá estava, e Chico sai de um dos cômodos, olha para Sibélio, sem qualquer encontro, e diz a Sibélios, há quanto tempo eu te esperava. Que pena que não tem um piano para você tocar para mim. Posteriormente, ocorreu o segundo encontro e, a partir deste, a inquietude da minha mãe, que nunca deixou o menino dela de ser, ficava fustigando o Chico. a partir daí, Chico, me diga alguma coisa desse meu filho. Eu esqueci um fato relevantíssimo. Nesse momento em que Sibélios ainda se arrastava, que não tinha sequer engatinhado, minha mãe, num encontro com Diana Almeida, sua amiga, também já no plano espiritual, convidara-a para entrar e conversar um pouco. E ela disse, não, eu não me sinto bem. nós morávamos na João da Mata. E ela disse, mas por que? Ela disse, eu vou ser sincera, eu me sinto constrangida com o seu filho se arrastando da forma como ele o faz por dentro de casa. Por que você não escreve para o Chico Xavier? Quem é Chico Xavier no meio de uma família católica na década de 70? E aí, a Diana dá todo o mecanismo de como manter essa comunicação por carta. E minha mãe escreve o nome de Sibélios, remete para Uberaba e pede que Chico fale alguma coisa sobre aquele filho. A resposta vem também de maneira lacônica e Chico diz, minha irmã, não se preocupe, trata-se da reencarnação de um compositor que andará, falará e tocará para leprosos. Abraços, Chico Xavier. Então, nós voltamos agora para a adolescência, para esse segundo encontro e minha mãe fustigando Chico a revelar alguma coisa sobre Sibélios, Chico diz, não, deixe-se de lado, não é o momento, isso não importa. Posteriormente, há um terceiro encontro e neste encontro, Chico começa a fazer narrativa acerca da vida de um músico finlandês cujo nome era Johan Julius Christian Sibélius, o maior nome da música da Finlândia. Aí nós paramos, poxa, mas justamente o Johan Julius Christian Sibélius, aquele que quando Sibélius nasceu, o pai com a mãe ainda na maternidade levar ao livro Titãs da Música em busca de um nome para o filho, qual é o nexo disso? Por quê? Porque meu pai naquele momento a despeito daquele quadro adverso tinha um desejo muito grande de ter um filho músico e ao Sibélius nascer, ele disse é esse, é esse aí o filho que será músico. Então, por ter essa convicção, ou seja, aquela fé ainda que não pautada na razão, mas intuitiva, robusta, ele disse eu vou atribuir-lhe o nome de um compositor e optou por Borondini, que era um compositor russo, minha mãe na sabedoria de mulher disse, não vai dar certo, porque já previa que o fenômeno bullying iria eclodir em algum momento, vão chamá-lo de Boró, não vai dar certo isso, então esse nome não é razoável, e aí ele diz, bom, então tem Stanley e Samira folheou e disse o nome vai ser Sibélios, vamos homenagear o finlandês e colocaram o nome Sibélios, bom, Chico Xavier voltando para o encontro, o terceiro, começa a fazer uma narrativa sobre a vida de Johan Július Cristian Sibélios e concomitantemente começa a falar da aproximação dele para com um espírito que o chamara a atenção pelo estado de melancolia esse espírito Chico teve o encontro com ele no mesmo local que costumava encontrar Emmanuel próximo a represa e Chico Xavier diz que aquele estado melancólico chamou a sua atenção o amor de Chico vendo um espírito em dificuldade e passou a travar colóquios com aquele espírito durante dois anos e esses colóquios tinham por objetivo sobretudo estimulá-lo a aceitar a reencarnação mas o espírito refutava dizendo eu tenho medo o medo sempre a nos acompanhar e Chico dizia mas por que que você tem medo e ele enfático dizia porque eu vou sofrer muito e Chico dizia mas eu também sofro mas eu não quero reencarnar eu sei que eu vou sofrer muito e Chico diz que ficou muito condoído com o estado daquele espírito e olhando e olhando para Sibélios naquele terceiro encontro disse aquele espírito era você Sibélios e em verdade você é você foi o Johan Július Christian Sibélios e assim como nós havíamos nos entendido na represa eu estou aqui cumprindo a promessa que assumi para com você que era de reencontrá-lo escutá-lo e sobretudo ajudá-lo há quanto tempo eu te esperava Sibélios bom hoje eu consigo falar tranquilamente o Sibélios mexe comigo porque ele é covarde ele chegou aqui e executou logo duas músicas que ele queria me ver chorando uma mãezinha de autoria dele e a segunda é uma música que faz remissão ao nosso pai que desencarnou em 2016 com quem eu tenho uma afinidade considerável mas o fato é que este fato veio ao alume por muito tempo nós guardamos sem revelar para que nós consolidássemos um processo de pesquisa e de fato isso se revelasse de maneira mais confortável para nós e assim eu escrevi uma crônica publicada na revista Tribuna Espírita e a partir daí comecei a falar e revelar esse estado de coisas porque o Chico já autorizara então o Sibélios aqui hoje está o Sibélios é um músico que não lê partitura a vida do Sibélios é música e reflitamos de composições próprias detém 980 composições executa qualquer compositor e qualquer gênero de música tudo a partir da mente nada no campo de partitura ainda que não conheça a música pede para ouvi-la e em seguida executa isso de fato faz um fechamento no contexto da genialidade porque não é algo natural e essa genialidade vem em virtude de um quadro adverso com a eclosão dessa arte em terra e idade coisa também não comum no nosso caminhar então se nós estamos sequiosos por justiça se nós estamos nos sentindo cansados por conta de tanta digamos assim tanto equívoco tanta insistência nos vícios humanos nós temos hoje aqui ao nosso lado uma parte do fenômeno espírita a revelar uma das razões pelas quais essa doutrina se sustenta sustentará e não só continuará a nos consolar mas sobretudo a nos esclarecer mirando a proposta de Kardec que disse espíritas instruí-vos espíritas amai-vos então como hoje é uma noite festiva eu apresento as minhas escusas pela delonga na fala e agora peço que nós fruamos um pouco da música de Sibélios que certamente animará os nossos corações desejando a todos do fundo do meu coração que a fé reste fortalecida a ponto de não titubearmos em dizermos ao próximo eu não mais tenho fé eu tenho certeza e a minha certeza advém porque eu fui capaz de fazer uma opção por me esclarecer a luz da doutrina espírita que nada mais é do que o cristianismo redivivo distante da proposta utilitarista que tantos erros provocou em nosso caminhar muita paz a cada um de vós e que ao adentrarem o lar em retorno que possam levar a luz que estamos colhendo aqui neste recanto de luz que Deus nos ilumine com essa belíssima história da ração principalmente com essa esse adexo aos ensinamentos espíritas a gente hoje está tendo realmente uma prova prática né uma demonstração prática da reencarnação mas como ele mesmo falou eu não vou falar mais porque a gente está aqui para ouvir né Sibelius vamos trabalhar vamos coloca tua genialidade para a gente acompanhar e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E a gente aproveita tudo isso para doar em benefício daqueles que estão fora daqui, mas que podem ser ajudados. Vamos ter o passe como fazemos todas as semanas. O passe será através dessas vibrações. Então cada um vá se harmonizando, se colocando na posição de receptividade e acompanhamento dessas energias sonoras. A CIDADE NO BRASIL 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 por conta da hora, né, gente? Senão a gente ficava mais tempo. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm compromisso, tem pessoas que vêm pegar aqui. Então eu vou pedir para a Ciberes tocar mais uma e encerrar com a Ave Maria. Pode ser, Ciberes? E minha... Opa! 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 Nós vamos encerrar agora e nós fazemos dessa música a nossa prece final. Mas antes eu vou agradecer a todos quantos aqui estiveram, estão ainda, os que nos acompanham à distância. Agradecer mais uma vez a família Donato, que está aqui, nos prestigiando nessa noite, nos dando este presente. Sibélio, Stanley, Dinalda, todas as tias que estão por aqui, os amigos. Então, muito obrigada a todos que possamos fazer dessas vibrações, as melhores vibrações para esta semana, para a nossa cidade, nosso estado e principalmente para o nosso país, que está vivendo momentos tão desencontrados, com tantas vibrações, ainda não ideais para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento, mas que a gente possa contribuir nessa noite com aquilo que a gente está recebendo do alto, de forma positiva, para que tudo seja paz, harmonia e compreensão entre os homens. Que assim possamos encerrar a nossa festa desta noite, mas que ela continuará, que todos que estamos juntos, possamos agradecer através dessa música, com o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus e a Maria de Nazaré. Deixemos os olhos, lançamos a nossa prece individual, mental e coletiva. Amém. 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 Amém.